Caio, eu não estou em nenhuma missão para conseguir derrotar quem mesmo Caio que eu esqueci A gente vai conseguir, tu vai me ajudar a derrotar o soldado do Frieza que está com o Lau Lá naquela nave, lá embaixo Lau É isso ai, vocês estão vendo atrás de mim aquela nave, tem muitos bichos lá Mas antes de nós completar essa missão todinha Deixa eu, eu quero contar com o Lau de vocês Opa, desculpa Que é muito importante, não tem nada a ver não É muito importante o like de vocês Se inscreva no canal E não se quiser ativar o sininho Porque ai o youtube vai realizar para vocês Então bora ai começar esse vídeo Completar essa missão Será que a gente vai conseguir Caio? Eu esqueci Porque vai ser muito fácil né Eu estou com o sangue nas vias Eu vou logo comer minha semente dos deuses É muito bom Vamos lá para cima É a hora do fight É então Olha O pessoal Eu já estou aqui Eu não estou com o poder porque eu não sei O poder Se a Ladybug tiver algum poder Eu não sei O poder dela Assim tipo assim Eu e meu irmão não sabem Então nós não colocamos O poder Eita tem um monte atrás de você Caio Vou te ajudar Eles estão todos entretidos em tu Eu vou aqui GAME GAME HA Vou empurrar ele para o teu GAME GAME HA Não Me Vai Dá outro Caio Dá outro Eita Branco A gente precisa matar todos eles Eles são muito fortes Mais fortes do que o zumbi normal Eu acho que nós Eles estão levando a gente para longe Dá nada Caio Deixa eu te ajudar Espera ai É porque a gente tem que explorar a nave Para Eles estão levando só a gente para longe Porque ela Eles não tem Eu estou te ajudando Boa Ainda bem que você me ajudou Porque Se fosse para Se não fosse para você me ajudar Eu não estava aqui Cadê É Se não fosse você me ajudando É eu não tinha Sobrevendo É Bora Nossa entendi Foi né Eu não estava aqui Não Deixa para lá Esse assunto do cara É maluco Para que que tem isso Tomara que eu não queria Eu acho que Que alguma base deles Sai daí Stephanie O que Apareceu um negócio Um negócio Nossa Essa não Tem mais Ta acumulando Ai Tem um zumbi Dois Me ajuda Dois Dois Me ajuda Dois Eu perdi Segura eles Mas não estão segurando eles por muito tempo Ai Ai Chega aqui suas Buxas Suas bruxinhas Seus bruxinhos Não Ai Já chega agora Agora já chega de De apanhação Porque eu não vou mais apanhar de vocês Não, Kali Aqui, vai ser uma coisa de Gamer Gamer Ha Quero ver agora eu ficar apanhando Desses bichos Desses bichinhos Isso é muito fraco, cara Quem é para apanhar? Pera aí O que é isso? Eu saí Eu saí, não saí da onde? Saí da parte aqui Eita, Kali Parece que está tendo problemas Estão ajudados Eu vou, tipo assim Te ajudar Será que isso é um bicho? Dois contra um Não vale, não vale, não vale Não vale Dois contra um, cara Você acha que vale, Kali? Dois contra um? Dois contra... Meu Deus, eu não estou entendendo nada Não, não vale Não, é dois contra um Aqui, ó É três Quatro Mil Contra mil Tem mais Esses bichos Esses bichos É contra eu Me ajuda Eu te ajudei Isso aguenta a vida Eu não posso agora Pode vir Mas pide Quero ver Sua merda Sou um podre Sou um zumbi Rei top Mosta Eles estão atrás de mim Já saí Eu sou um Já já Desculpa Desculpa Cadê a minha espada? Pegou tudo, né? Cadê a minha maçã dourada? Cadê a minha maçã dourada? Ei, cadê a minha maçã dourada? Você vai ver que tá? Socorro Socorro Ah, tá por ali Ai, que bom Cai, tu esqueceu Que tu não me ajudou Então faz Não, não, não Foi mal Peraí A gente tem que bater Nesses monstros Mas como? A gente não dá conta Eles são muito fortes Vamos focar em destruir Aqueles negócios Vai É Eu te dou a cobertura Vai Vem, vem, vem Vem, vem Vamos destruir logo Vem, vem, entra Vamos Bate logo nessa aí Peraí, peraí Toma bastante coisa Dois contra um Aqui dentro Presta não O zumbi é pequeno Toma maçã Toma maçã Toma maçã Não Você tá Preso Ei Vem Como assim? Peraí Eu tô aqui fora E dá um zumbizinho Ah Sua bosta Ah não Esse é o mais difícil Esse zumbizinho Cara, sério Não Ai Peraí Eu tô Eu tô Eu tô Nossa, agora Até que enfim Graças a Deus Meu Deus Saiu mais um pequenininho Calma aí Calma aí Eu Daqui a pouco te ajudo Calma aí Tô destruindo tudo Não Essa não Dois contra um Quem der Que zumbizinho Que eu odeio Sabe Olha lá Eles tão focados Em outro Em outro plano lá Deixa Eu vou focar aí Sua bosta Sua merdinha Sempre é um E um grande Um pequeno Agora sim Agora ficou melhor Obrigada aí Tô tentando destruir Aquele negócio Vai então Destrói Vai Temos aqui na porta Caio Sabe o que eu vou fazer Que tem muito tempo Parou Calma Caio Calma Cara Eu acho que é Alguma picareta Vamos pensar em alguma coisa Deve que é Alguma coisa Eu perdi Tá, tá, tá Eu vou te dar A cobertura Mas calma aí Calma aí Calma aí Onde vai que eu fui Quebrar minha Aqui Aqui Eu vou Eu vou Calma aí Nenhum Você ferrou Doidinho Suas bostas Vou ameaçar Todos vocês Agora vocês vão ver Agora vocês me pagam Vamos custar Gente Chega na porcada Meu irmão O que é que ganha Pode vir Quero ver Tu aguentar A minha força É tão grande Que tu não vai Lá pro ar Vou tirar Minha gama Tá Tira aí Porque Porque Já gava Vamos com todos Parece Acabou Agora vamos pôr Completando Essa missão Vou pôr um Carabou É É É maçã dourada Preciso É maçã dourada Eu te dou Alguns Tá, então Dá bom Isso Pôr fogo Tem um fogo Atrás de todos Seu doido Não, não tem nada A ver Ai, cara Sério Até que enfim A nossa missão Acabou Foi Foi muito longa É Bora pegar fogo Eles vão Se arrepender Aqueles bichos Né Pois é E pra piorar Eu vou pôr um Caiuque Super Só pra dar uma Jantadinha Né Só pra dar uma Divertadinha Né Uma Diversão É Vai se divertir Esse foi mais um Vídeo Né É isso aí Espero que vocês gostou Dessa aventura Dessa missão Se vocês gostaram Não se esquece Deixar o like Ativar o sininho E Se inscrever no canal E ter O próximo vídeo Os próximos Missões Os próximos vídeos Maluco Aqui pro canal Tchau Fiquem com Deus Tchau Falou E fui Tchau Ê Conseguimos